Foi o primeiro ano que tu chegou no freio e tu foi campeão. É, né? Foi isso aí. É, eu classifiquei cinco pra final. E passei a quinta pro domingo e ela ganhou. Estreou com... Com o pé direito. E que momento tu achou que elas... A gente não tem certeza de nada, porque ali é tudo essa questão do sangue zero. Ali o cara fica tenso até cruzar o final ali. Mas que momento assim que tu achou que ela... Ah, eu acho que agora dá. No freio ou durante o ciclo? No freio, no freio. No freio porque eu acredito que no ciclo tu não... Tu poderia achar que tu poderia chegar bem. É, quando eu tinha ela em... Ela chegou... Eu corri ela em dezembro lá na Tamareira. Ela ganhou lá. Eu gostava demais dela. Ela fez vinte e um e pouco de média lá na credenciadora já. E daí desde ali ela já teve um tratamento diferente pela questão do foco mais naquilo, entendeu? Daí ela correu a semifinal aberta aqui em esteio. Daí eu trouxe a Alamansa. Trouxe pra classificar. Isso aí foi uma coisa que eu dizia sempre pro Victor, que tem a metade dela. A gente vai lá... A gente não vai pra ganhar a classificatória. A gente vai lá pra classificar ela só. Daí pro freio sim. Pro freio nós vamos ir pra disputar. Porque a nossa égua tem potencial. E a gente veio aqui e ficou em terceiro. Não me lembro quais as éguas que estavam correndo junto com ela. Fez vinte e pouquinho de média. Fez uma prova discreta assim, sabe? E aí pro freio sim. Daí eu consegui chegar do jeito que eu queria. E ela fez tudo. Maravilhoso, né? Mas quando ela passou do sábado pro domingo em primeiro, eu não tava achando que eu ia ganhar. Bom, pessoal, esse foi então um dos cortes do nosso podcast. Se tu quiser assistir ele por completo, acessa o link que tá aí embaixo na descrição. E tu vai ter acesso a esse episódio, a outros cortes e outros episódios também. Um abraço. Deixa teu like, te inscreve no canal. Faz qualquer ação aí pra gente poder chegar mais longe com o Em Busca do Cavalo Crioulo. Abraço! E aí E aí